Ser teu lugar Ser teu lugar Para mim E ali construiremos Nuestra casa Que lavam e o sol Ser teu lugar Donde brotam as flores Para ti Donde o rio e o monte Se ama Donde o niño que nasce É feliz Ser teu lugar Ser teu lugar Donde o rio e o sol É feliz Mas eu não sei